Alô meu povo querido de todo o Brasil, hoje domingo, muito bom dia, maravilhoso, eu acabei de almoçar e resolvi dar um pulo no sítio, na casa da minha mãe, pra dar uma andada com as crianças, levar a criançada a correr no meio dos pastos, levar um susto dos quero-quero, mas gente do céu, eu não sei se aí na casa de vocês tem alguém que é desse jeito, mas a minha patroa, ela demora pra se arrumar, hein, eu tinha que ter avisado ela ontem, porque nós ia sair hoje, meu Deus do céu, eu não sei o que que acontece, como é que é? Eu tava aqui falando pro pessoal que você demora pra se arrumar, eu desolio, ai, eu demoro pra me arrumar, eu já tô pronto, sim, eu tenho que cuidar das crianças, arrumar roupa e daí vamos fazer o que? Vamos fazer um verso pra explicar a situação? Vamos fazer um verso pra esse pessoal aí pra explicar a situação, então vamos, deixa eu ver isso, aí, Hoje é dia de sair E no sítio dá uma andada E o Rony já tá pronto Eu vou dar uma pescada Meu amor, vamos saindo Eu não estou arrumada Eu não estou arrumada Vou ali me ajeitar Vou ter que levar uma roupa Pra criançada usar Depois vou me produzir De novo vai demorar De novo vai demorar Chega me dá um arrepio Quando você diz já vou Chego atrasado no rio O sol pode tá rachando Eu levo roupa de frio Eu levo roupa de frio Porque sou bem prevenida Eu me cuido dos mosquitos Sempre estou bem mexida Você que fica reinado Vamos lá minha querida Vamos lá minha querida Eu vou fazer diferente Quando resolver sair Eu já vou sair na frente Não aguento essa demora Relaxa e fica contente Relaxa e fica contente Eu tenho que me arrumar Pra qualquer lado que eu for Eu gosto de me ajeitar As crianças bem vestidas As crianças bem vestidas Dá vontade de chorar Dá vontade de chorar Já sei o que vou fazer Quando eu resolver sair Um dia antes vou dizer Amanhã vamos no sítio E eu vou falar pro cê E eu vou falar pro cê Tu tem que se acostumar Porque eu e a sua filha Dose dupla pra esperar Verdade Agora espera um pouco Por favor vai se arrumar Ai Você ajeita lá mulher Vai mais duas horas Pra nós sair agora Eu vou me ajeitar E vou ter que ajeitar as crianças também Então Gente do céu Mais duas horas agora Meu Deus Vamos chegar no fim da tarde no sítio Vamos chegar lá e já volta Um abraço gente Obrigado por acompanhar o nosso trabalho Um ótimo domingo pra todo mundo Que Deus abençoe Cada um de vocês Obrigado